Meu nome é Thaíris Nery, eu faço letras vernáculas com língua estrangeira, estudo na UFBA e o meu professor orientador, professor Ângelo Sampaio. Eu vou apresentar sobre o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, o PLR na França, meu relato de experiência em relação ao intercâmbio que eu fiz. Eu participei de um programa chamado Programa de Assistente de Professor de Língua, organizado pelo France Education Internationale, e eu participei do processo da edição 2019 e 2020, conheci esse edital através do meu professor. O programa durou sete meses, mais um mês prorrogado por conta da pandemia, e nesse site da Embaixada, todos os anos eles disponibilizam esse edital. O processo seletivo é composto de três etapas, o resultado final saiu no dia 18 de dezembro de 2018, foram 191 candidaturas de todo o Brasil e 30 candidatos selecionados, do qual eu fiquei em oitavo lugar. Meu trabalho como assistente. Eu fui nomeada para trabalhar em três escolas, Colégio Le Chenevre e Gabriel Péry, e o Liceu Juliocuri. Minha carga horária de trabalho era de 12 horas semanais dentro das escolas, sendo quatro horas em cada uma delas. As escolas na França possuem uma ótima estrutura, dispondo, por exemplo, de lousa digital em todas as salas, e algumas escolas também dispõem de moradias para professores e funcionários. A foto ao lado, essa parte em destaque, era o apartamento onde eu morava. Colégio Le Chenevre e Gabriel Péry, situado também na cidade de Nanterre, e o outro situado na cidade de Bézón, todos na região de Lille de França. Eu trabalhei com turmas do 3M ao 6M, quantidade de alunos de 12 a 30, e a idade desses alunos era de 11 a 15 anos. O colégio seria o equivalente ao ensino fundamental aqui no Brasil, enquanto que o lycée, por exemplo, seria o equivalente ao ensino médio. O lycée Julio Corrie, também situado na cidade de Nanterre, trabalhei com três turmas. A quantidade de alunos variava entre 15 a 20 e a idade de 15 a 18 anos. A foto ao lado é a foto da professora Judith Lefebvre, com quem eu trabalhei nesse lycée. Principais desafios. Bom, foi o meu primeiro contato com o ensino de PLE. A maioria dos alunos eram de origem portuguesa, era necessário a adequação do estilo comunicativo, e as turmas também eram desniveladas. Na maioria dos casos, o contato com o idioma dava-se apenas no contexto familiar e nas aulas de português. Havia também uma dificuldade de estabelecer momentos de conversação em sala, devido ao nível de fluência e a questão cultural. E também nesses últimos anos, tem ocorrido uma queda no número de alunos matriculados no curso de português. E algumas estratégias desenvolvidas para atenuar esses desafios. Primeiro, trabalho em conjunto com a orientação da professora sobre materiais, sites e quais modelos de atividades eu poderia trabalhar. Separação da turma em dois grupos. Utilização de jogos. Apresentações também de aulas expositivas, estilo seminário, tendo por tema contação de histórias e dentre outros. E com as turmas do Licei, as atividades com música funcionavam muito bem, sobretudo porque os alunos já conheciam diversos cantores brasileiros. E as atividades também em esquema de recompensa. Na aula sobre verbos no imperativo, por exemplo, além dos alunos conhecerem o modo de preparo de brigadeiro, ao final puderam também degustar de um brigadeiro terminada a aula. E a organização de uma peça teatral. Diferenças entre as aulas do Licei e do Colégio. No Licei, as aulas eram mais expositivas, com bastante conteúdo. O ensino era direcionado para o exame do baccalaureat. Seria o equivalente ao Enem aqui no Brasil. E apenas uma turma, que era o Secundo, as aulas costumavam ser mais descontraídas. E a quantidade de alunos era mais reduzida. E no colégio, maior flexibilidade para a montagem dos planos de aula, facilidades na discussão de novas ideias, atividades lúdicas eram mais permitidas. E as turmas continham a maior quantidade de alunos. E durante a pandemia, alguns planos foram interrompidos, como a apresentação da peça teatral, a visitação nas escolas primárias, para divulgação e mobilização do ensino de língua portuguesa. E a revisão das atividades finais para o exame do baccalaureat. E as estratégias utilizadas foram aulas por e-mail, aulas tentativas de reunião online e grupos no WhatsApp. E assim, eu termino aqui a minha apresentação. Essas são as referências e agradeço a todos. E aí E aí